E aí funk dos fluxo, nós sou a braba DJ Eric JP, esse é o Eric JP O moleque amando DJ Eric JP Ela tem fama na quebrada, ela quer dar pra todo mundo É cupim de pau, só dá pra vagabundo Não pode ver a madeira que ela quer ficar em cima Venta, senta forte, esvola a piriquita Venta, senta forte, esvola a piriquita Venta, senta forte, esvola a piriquita Vem por cima, flexiona, toma, toma da xeré Vem por cima, flexiona, toma, toma da xeré Vem por cima, relaxa, se concentra, desce em casa Vem por cima, relaxa, se concentra, desce em casa Vem por cima, relaxa, se concentra, desce em casa DJ Eric JP Esse é o Eric JP Esse é o Eric JP O moleque amando DJ Eric JP Ela tem fama na quebrada, ela quer dar pra todo mundo É cupim de pau, só dá pra vagabundo É cupim de pau, só dá pra vagabundo Não pode ver a madeira que ela quer ficar em cima Venta, senta forte, esvola a piriquita Venta, senta forte, esvola a piriquita Venta, senta forte, esvola a piriquita Vem por cima, flexiona, toma, toma da xeré Vem por cima, flexiona, toma, toma da xeré Vem por cima, relaxa, se concentra, desce em casa Vem por cima, relaxa, se concentra, desce em casa Vem por cima, relaxa, se concentra, desce em casa Se concentra, desce em casa DJ Eric JP Esse é o Eric JP Esse é o Eric JP O moleque amando Mandela 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 DJ Eric JP E aí E aí